Tudo bom, gente? Tudo certo? Graças a Deus! O programa Viu começa aqui a todo vapor. Sua TV Sol Comunidade, né? Toda sexta-feira, programa inédito. E você também pode acompanhar os nossos programas, as nossas matérias, nas redes sociais. Hoje nós vamos no Indaiatuba Matsuri Japan Festival, em Indaiatuba, claro. E também, ó, nós vamos em Santos, lá no Santos Futebol Clube, pra acompanhar um pouco mais de perto a campanha, a reeleição, presidente do clube do Modesto Roma Júnior. Quem nos fez esse convite foi a Cecília e o Raul Luquezzi, que são amigos do presidente Modesto Roma. Então, já de bate e pronta, a nossa visita a Santos e ao Santos Futebol Clube. Não é sobre ter a maior torcida de novo O programa Viu está num dia muito especial, porque nós estamos em Santos, na Vila Belmiro. E também vamos para uma festa, uma... em plena campanha política. O presidente, atual presidente, Modesto Roma Júnior, está em campanha para a reeleição. E nós só estamos aqui hoje por causa da Cecília. Mas, o que a Cecília tem a ver com tudo isso? Eu acho que tudo, né, Cecília? Primeiramente, porque eu sou santista fanática hoje. Então, com o Santos, onde ele estiver sempre. Você está em Indaiatuba há quanto tempo? Há 32 anos. Mas eu sou santista. Mas você é santista? Sou santista. Nasci aqui, minha família é daqui. Mas eu estou lá, foi por causa do trabalho, mas o meu coração continua aqui. E a sua relação com o Modesto é também amigos de infância, né? Sim, sim. Nós crescemos juntos, fizemos parte da comunidade jovem juntos. Enfim, nós crescemos juntos. Eu, o Modesto, a Silvia, o Oswaldo, que é outro amigo nosso que está aqui também. E o nosso presidente, o Modesto, que não está fazendo uma campanha modesta, muito pelo contrário, né, ele tem feito grandes feitos pelo clube, inclusive resgatando o futebol feminino. Essa campanha dele, você acha que é possível que ele perca essa reeleição? Olha, a gente torce para que não. O que o pessoal fala, o pessoal que convive aqui no dia a dia, é que ele tem grandes chances, mas se ele tivesse continuado a Libertadores, seria certeza. Então, esse tropeço do Santos a Libertadores atrapalhou um pouco, mas todo o trabalho que ele fez de resgate do clube, de colocar as contas em dia, de o Santos voltar a brigar por títulos, coisa que ele não fazia, né, eu acho que ele tem grandes chances, sim, a gente torce muito para que isso aconteça. Acontecerá. E olha, em nome do programa Viu, de todos nós, muito obrigado pelo convite, por essa receptividade que você está nos oferecendo, ímpar, de uma amizade realmente, de um carinho muito grande com o nosso programa, mas muito obrigado de coração. Eu que agradeço vocês terem vindo e estar fazendo essa cobertura maravilhosa. Viva o Santos! Viva o Santos! Você está acostumado. Eu não. A minha emoção... É impossível de controlá-la, me perdoe. Não, imagina. Essa emoção é algo muito positivo na nossa vida, quando nós temos a oportunidade de ficar emocionado. E você sabe que sempre que nós estamos com alguém que tem esse respeito, esse carinho, como você acaba dizendo, que eu estou acostumado, mas não é sempre assim. Eu sempre que eu vejo uma entrevista, seja com artista, com atleta, profissional, a emoção sempre toma conta da gente. Isso é algo muito bom e positivo. Você representa uma fase do povo brasileiro, de um futebol que era praticado extremamente em razão da habilidade e do prazer de se jogar futebol. Claro que tinha compromisso, que tinha uma série de coisas. Então, o reconhecimento e a emoção é um obrigado eterno. Demetro, veja bem, o que você acabou de falar é algo assim muito legal. O futebol do passado, ele era um futebol romântico, que a gente podia falar, um futebol que muitos falam futebol arte, de muita criatividade, mas a vida avança, a vida muda. Hoje o futebol é tratado como um negócio, mas a paixão, esse amor do torcedor, ele nunca vai mudar. Ele continuará sendo com a mesma paixão que foi lá no começo e que ainda existe hoje. E falando em não mudar, você está magrinho, está fininho, está jogando, está batendo uma bola aí. Não, não. Bom, eu vou contar um pouquinho assim, porque eu mantenho, eu faço natação, eu tenho, aliás, eu parei de jogar, né, Demetro, por causa da lesão que eu tive no meu joelho. Aos 29 anos de idade, eu tive que abandonar minha carreira, mas eu procuro fazer uma atividade. E a única atividade hoje permitida assim é a natação. E, de vez em quando, arrisco um pouco uma competição aí com a bicicleta. Mas por isso que eu mantenho um pouco da forma, né? Um pouco. Prazer em vê-lo. Muito bom falar com você, dizer que a emoção também, a mesma que você sentiu, é sempre muito bom estar com alguém que sinta essa emoção e que o torcedor continue também com você sentindo essa mesma emoção que você sentiu aqui no início da nossa entrevista. Obrigado, viu? Prazer. Um abraço aí. Um abraço. Valeu. Valeu. Sensacional. Obrigado. Honra, honra. Honra. Obrigado. Obrigado, agora. Filho de peixe, peixinho é... Pode chamar você de Zitinho? Pode, pode. É o que geralmente as pessoas me chamam, né? Quando estiver assim, tá tudo bem. Olha, acabamos de falar com o Clodoaldo aqui, o Zitinho não é por acaso, o Zitinho é filho do Zito, gente. É outra lenda, outra coisa que não se substitui. Clodoaldo, Pelé, Coutinho, Zito, todos supercracks. Não se substitui isso. Não, não, de forma nenhuma. Deixa eu aproveitar. Como era seu pai fora do campo? Ele não era muito diferente do que ele é dentro do campo. Mas ele sempre, é assim, ele em casa sempre foi austero, mas ele como no campo e com os amigos, ele sempre foi essa pessoa que sempre impôs aquela liderança muito austera, né? Mas tem um coração no tamanho do mundo, porque ele sempre cuidou dos amigos, ele sempre pensou nos amigos e da família não é diferente, né? Esse novo momento do futebol, que não é de hoje, mas é um novo momento, muito diferente daquele vivido pelo seu pai. Sim, sim. Outras épocas. Outras épocas. O Santos precisa de boa gestão, precisa de bom comando. Por isso, essa continuidade do Modesto, que de repente essas coisas não aparecem em campo, mas elas são fundamentais em termos de gestão também. Sem dúvida. Eu acho que o que tem acontecido na gestão do Modesto, inclusive, são as duas coisas. É a organização dentro do clube, ou seja, tentando administrar aquilo que herdou, que foi uma situação muito difícil. A gente não pode ficar falando sobre isso o tempo inteiro, mas o que interessa, o que interessa é que o trabalho que vem sendo feito desde que ele assumiu, que não foi fácil, culminou com os resultados do futebol. Então, acho que isso é muito importante. Mostrar que a gestão não só está dando resultado no clube, assim como também no futebol. Zitinho, muito obrigado, viu? Imagina, obrigado a vocês. Sucesso para vocês. Um grande abraço ao pessoal aí da Ituba, que a gente está sempre olhando para o interior, que na verdade, é do interior que a gente sempre traz gente boa para trabalhar, para crescer, e para botar o Santos sempre para frente. Amém. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. E quando a bola rola, na vilada eu tiro o fio. No fundo do mar, no fundo da rede, eu sou alfinegro. Isso também é só música e Pelé. Todo mundo quer tirar foto, abraçar o senhor. Ah, mas isso, são os amigos queridos, que a gente revê, reencontra, e isso é muito bom. É o melhor desse movimento todo, é poder ter o Santista junto com a gente, nessa festa, que é uma festa peixeira, autenticamente peixeira. O Santos tem uma diferença em relação aos outros grandes clubes, porque os jogadores estão aqui perto, os mais antigos, os veteranos, os famosos, a torcida é muito perto, é muito calorosa, tem esse contato com a diretoria, que são vocês também, é um diferencial do clube, não é? É gostoso, o Santos é gostoso. A gente está aqui, a gente está vivendo o Santos, o Santos é algo que liga as nossas raízes, e isso é muito importante. Eu vejo amigos aqui, eu vejo o Florival Valeta, o pai dele, também o Florival Valeta, vejo o Emerson Choube, e vejo o pai dele, o Douglas Choube, o Esmeraldinho Tarquínio, filho do Esmeraldo, o Marcelo Teixeira, filho do Milton, todos, todos, vejo ali, o Zé Eli Miranda Júnior, filho do Zito, sabe, não é, o Santos é velho por causa disso, não é não, o Santos tem história, tem tradição, tem muita coisa para contar, pobre de quem não tem história para contar. Verdade, e essa continuidade histórica que o senhor pretende dar, como está hoje essa plataforma da reeleição? Nós temos muito trabalho, nós temos muita coisa a cumprir ainda, precisamos desses três anos, para solidificar o Santos, como um, uma instituição saudável, uma instituição pujante, que possa crescer a cada momento. Em termos de infraestrutura, nós estamos com o CT no ovo, o senhor trouxe de volta o time feminino, que já é campeão brasileiro, hoje disputa a final do Paulista, essa infraestrutura em termos de grana, presidente? Difícil, difícil, pegamos o clube quebrado, ainda está muito difícil, mas vamos superar, estamos superando. Muito bom, senhor Modesto, que a eleição seja a melhor possível com o senhor presidente, e que tudo dê certo, que o senhor consiga manter essa organização, e esse trabalho, principalmente econômico, trazendo os títulos que são necessários, mas que continue essa boa energia. Seriedade da gestão, isso precisa ter em todo o futebol brasileiro. Fundamental. Sucesso, obrigado. Abraço. Obrigado. E quando a bola rola, grave já deu o desacido. E quando a bola rola. Legenda por Sônia Ruberti